O governo municipal empenhado em proporcionar o melhor atendimento à população oriximenaense conquista novo prédio para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Esse prédio é um prédio que era do Ibama, um prédio que já estava em termos de leilão em Brasília, mas juntamente com a reivindicação com o prefeito Ludo Gero, então reiteramos um pedido que já havia e na pessoa do doutor Arthur Valinoto, superintendente do Ibama, do Davi, do Moacir, eles fizeram encaminhar o processo de termos de sessão para o município e nós conseguimos essa vitória do município ganhar, ter esse prédio como patrimônio do município. É muito importante, nós temos hoje um prédio que permite um atendimento à população com conforto, dar aos nossos servidores um ambiente de trabalho bom, um município que tem mais de 90% da sua área de área ambiental, tem que ser tratado com seriedade realmente a nossa parte ambiental. Nós, quanto vereadores, tudo que foi tramitado na Câmara para receber esse prédio, para ser revitalizado, nós aceleramos o processo para que nós possamos hoje estar aqui reinaugurando um prédio de subimportância para o município, que é isso que nós queremos. É um momento ímpar no município, onde a Secretaria do Meio Ambiente está tendo esse espaço, está tendo essa oportunidade realmente de realizar um trabalho, tem técnicos, pessoas capacitadas que não tinham oportunidade há tempos, hoje tem a oportunidade de realmente desenvolver o trabalho, que são filhos da terra, e mais importante do que isso, com certeza, fomentar algo de interessante e bom para o município de Araximená. Deu bastante em termos de estrutura, tanto no trabalho da gente, como no atendimento ao público, e queremos agradecer ao empenho do prefeito Ludo Gério e do secretário Rona, por ter se empenhado em fazer essa transformação importante para o município em todos os aspectos. Não foi apenas uma conquista. O prédio, que estava totalmente deteriorado, recebe novas instalações e foi completamente revitalizado. É o governo municipal governando com o povo. É o governo municipal governando com o povo.